Life Mundial FM Boa noite a todos, mais uma vez nós nos encontramos todos juntos para compartilharmos pérolas da sabedoria milenar da filosofia mística cabalística racídica. Hoje nós vamos falar sobre segredos cabalísticos da amargura. Mas antes da sequência, vamos pedir ao amigo Yakov anunciar os números telefônicos da rádio para contato. Os números do ouvinte da rádio Vibe Mundial são 31710221-32624490. Lembrando que esse programa também está ao vivo no Instagram, onde vocês podem mandar perguntas e acompanhar essas e outras aulas e vídeos do Rabino Shimon Brand pelo YouTube e pelo Facebook dos Segredos Cabalísticos. Existe na tradição judaica milenar o contraponto das falhas, dos tropeços. Esse contraponto se chama Teshuva, que significa retorno a Deus, retorno a uma conexão mais pura e genuína com o divino. Esse retorno é feito por um procedimento, um processo da alma, que começa a exemplo do motor de arranque de um carro, quando a ignição consegue produzir a faísca elétrica que propiciará no motor a explosão, o movimento dos pistões, os êmbolos e o eixo do motor para gerar e transformar a energia cinética em energia mecânica, etc. Então, o início desse movimento de proximidade de Deus se chama em hebraico Merirut. Merirut vem de mar, de amargo, que seria amargura. Vamos deixar bem claro na geração do Prozac que a amargura não é a mesma coisa que tristeza. As fontes são diferentes, apesar das características serem ligeiramente similares. Diferentemente da amargura, a tristeza tem a base no conceito místico negativo da alma animal, que nos anima por dentro e que se contrapõe à alma divina, chamado de Yesod Ha'afar, a base da terra. A terra é pesada e ela se estabiliza em níveis cada vez menores. Então, o movimento espiritual propiciado pelo aspecto negativo da terra faz com que a pessoa, uma vez abalada por um sentimento negativo, como a tristeza, fique totalmente sem ação. Então, a tristeza tem como consequência a letargia, a falta de ação da pessoa. Isso não vem do bem, isso vem do mal, isso vem da fonte oposta à santidade que vem testar a pessoa no seu comportamento, nos seus sentimentos, na sua manifestação da alma. Diferentemente, Merirut, a amargura, é a autoconscientização da pessoa, do distanciamento que ela criou do seu Criador, do Supremo Ser, do Divino, do Criador dos Céus à Terra, do Criador da própria alma. Algo que ela optou ou manifestou na sua vida por uma escolha pessoal de incorrer numa série de falhas. A autoconscientização vem junto com o sentimento de falta. Assim como uma pessoa querida que se distancia de nós, ela propicia o sentimento de saudades. Saudades é aquela sensação de falta do carinho, do afeto, da presença de uma pessoa. A mesma coisa, a alma, quando começa a se conscientizar da distância que ela criou em relação ao seu objetivo maior de se elevar espiritualmente, de se conectar com Deus, nesse momento vem o sentimento da amargura, que é o sentimento de falta, que é a sensibilização que vem junto com o remorso, com o arrependimento e com a firme resolução de trilhar por um caminho novo, uma nova estrada que possa levar à luz, ao caminho da luz, à luz de uma proximidade maior do campo espiritual de Deus, por meio do estudo da Torá, da prática dos preceitos bíblicos, da prática das leis universais dos descendentes, dos Bnei Noach, filhos de Noé, extensivas a todo e qualquer ser humano, por meio das leis divinas, a pessoa pode começar a retificar os seus erros e procurar aperfeiçoar a sua conduta. O motor de arranque, o start, o primeiro passo é essa amargura. Os primeiros racidim, os primeiros adeptos do movimento da filosofia racídica, procuravam se empenhar no trabalho do coração, conforme explicado no Talmud, qual é o trabalho do coração? É a prece, é a reza, é a oração, é a conexão com Deus, com louvores, agradecimentos, pedidos, e principalmente com a necessidade de uma conexão, quando despejamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando abrimos o nosso coração e fazemos a mais espetacular de todas as terapias, que é a terapia do diálogo diretamente com quem nos criou, com Deus. Essa é a mãe de todas as terapias, o diálogo íntimo, sincero, verdadeiro, incondicional, sem interesse, abrindo o coração para quem nos criou. Os primeiros Hassidim costumavam chorar muito nas orações, mas não chorar de preocupações ou desgastes com o mundo físico material. Era outro nível. Era o dissabor com o distanciamento espiritual de Deus. Aquele sentimento de falta em relação a um propósito maior que a alma pode alcançar na sua devoção. Quando a vida se torna muito mais significativa, quando a pessoa consegue perceber por trás de absolutamente Deus e começa a trilhar o caminho das pedras para uma autossuperação. a amargura na palavra dos nossos grandes líderes Hassidicos do movimento Rabat, todos os Lubavitch Rebes em cada geração, era algo extremamente louvável na devoção Hassidica. É algo que abre a alma para receber uma luz maior de Deus. mas para tanto a pessoa precisa colocar de lado suas preocupações com o campo físico e material. Em geral as pessoas só procuram Deus quando o calo está doendo. Infelizmente é próprio da natureza humana que as pessoas em geral só procuram Deus quando tem se fala em Yiddish Tsures Tsures significa problemas abacaxis para serem descascados pepinos na vida nada contra essas frutas e verduras hortifruti mas é problemas contrariedades percalços adversidades aí a pessoa pensa está tudo errado quando a pessoa sente a sua pequenez os seus limites a sua insignificância na frustração de não conseguir pelo menos de imediato resolver os problemas aí ela se dirige a Deus também é uma forma de autossensibilização mas eu não estou me referindo a essa forma e sim algo mais sublime a pessoa pode estar razoavelmente bem na sua vida mas ela sente que alguma coisa mais significativa ela pode fazer na procura do alto alguma coisa mais pode justificar o fato da pessoa nascer o fato da pessoa viver e o fato de algum dia ela ter que prestar contas perante o criador na dinâmica do retorno a Deus tem dois estágios tem o estágio inferior e o estágio superior o primeiro estágio ele se desenvolve na base da amargura mas de imediato quando a pessoa já começa a se envolver com uma nova conduta aplicando-se no amor ao próximo no amor a Deus na solidariedade humana no entusiasmo em poder se envolver com os ditames e orientações da Torá em relação a sua conduta do dia a dia nesse momento o pronto envolvimento com os preceitos da Torá já abrem um fluxo de vitalidade na alma da pessoa que é transformado de imediato em alegria num sentimento num estado efusivo de contemplação perante Deus esse segundo estágio de alegria que vai resultar dessa dinâmica que começou com a amargura já é chamado do estágio superior o estágio do envolvimento prático e efetivo com a vontade de Deus que abre portas revela fluxos espirituais que faz com que a pessoa comece a se posicionar em outro nível em outro patamar vem o Rebbe de Lubavitch o líder máximo da nossa geração esclarece que a nossa geração não é igual a qualquer outra ela é totalmente diferente das gerações que nos antecederam essa geração é chamada na linguagem talnúdica e na linguagem cabalística do Zohar Ikvete de Meshire o calcanhar de Mashiach quando a pessoa vai entrar numa banheira muito quente ela põe primeiro o pé o calcanhar a parte menos sensível do pé para ver se está muito quente ela não vai colocar direto a cabeça senão ela vai se pelar toda a cabeça é o órgão mais sensível então ela vai pôr o calcanhar por um lado o calcanhar é a parte mais inferior do corpo ele junto com a planta do pé ele tem contato direto com o chão o calcanhar é a parte inferior do corpo mas toda a estrutura física do corpo toda a compreensão física estrutura óssea ela é baseada no calcanhar né a gente dá um carrinho na pessoa como se fala na gíria e a pessoa voa né tirando passando a perna uma rasteira e tirando a sustentação do calcanhar a pessoa desaba cai no chão e pode cair feio sem o calcanhar essa geração é a mais baixa de todas mas ao mesmo tempo é aquela que fundamenta todas as outras gerações por quê? porque a geração da revelação do Mashiach é aquela que vai ao encontro do Mashiach receber o Mashiach e essa geração ela não precisa passar do primeiro estágio porque ela é muito amadurecida essa geração ela é fruto das outras que lhe deram origem e ela veio já de um inconsciente coletivo de muito sofrimento muitas agruras muita dor por perseguições sistemáticas que se fizeram presentes na vida de todo o povo de Israel milhares de anos em todas as localidades em todas as circunstâncias então essa geração ela já é calejada é uma geração ao mesmo tempo chamada de inferior aparentemente inferior mas intimamente ela é a top da top do top porque na afirmativa do grande cabalista rabi deshaq lúria as almas dessa geração são antiquíssimas e já cumpriram com a maior parte da sua missão em ocasiões presságeas em vidas anteriores então essa geração não precisa mais da amargura e nem sabe como elevar ao mesmo tempo não precisa e mesmo que precisasse não sabe como lidar com a amargura Vibe Mundial FM a rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM FM